Um dia histórico, uma eleição disputada, a expectativa de vocês hoje, do senhor em específico, bom dia. Eu vim aqui cumprir minha obrigação, eu votei pelo Brasil. Eu votei contra os empreguistas, contra o sentido direito dos trabalhadores, que entregam o nosso petróleo, a nossa água, que estão nos transformando em uma colônia dos endinheirados do mundo, do capital financeiro. Eu depositei o meu voto aqui para o Lula, e eu espero que o Lula ganhe com uma boa vantagem. Mas essa boa vantagem não poderá ser muito superior a 10%. E isso nos entrega um país dividido. O Lula vai estar numa situação muito difícil para governar, porque ele tem que promover a unidade nacional, mostrar que ele é exatamente o contrário do que está acontecendo até agora. Ele tem que viabilizar um movimento de apoio de todos os brasileiros através das medidas que ele vai tomar. Não serão medidas fáceis. Por quê? Porque o Congresso não é o melhor do mundo, porque o sistema de mídia do Brasil jogou em cima da criminalização dos políticos nacionalistas. Não vai ser fácil, mas é a tarefa que ele vai ter que enfrentar a partir do dia 1º do ano que vem. A apuração de onde, Henrique Almeida? Eu acompanho a apuração de onde eu estive em casa, na rua, num bar tomando uma cerveja, nessa linha. Mas eu acho que se você olhar o governo do Lula lá atrás, você vai ver que teve acertos que devem ser repetidos. E eu não vou dizer para você que era perfeito, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a única possibilidade de redemocratização do Brasil é a eleição. Obrigado, senador, e bom dia. Valeu, um abraço. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora.